Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, ah, vitorioso, vitorioso, o evangelho de hoje nos conta, uma situação que Jesus viveu, talvez você também já tenha passado por algo parecido, eu já passei, veja só, olha lá a palavra em Marcos, capítulo 3, de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Amados, essa palavra é cheia de detalhes muito importantes. Primeiro, eu quero dizer, muitos aqui, não é o tópico que eu quero trabalhar contigo, mas muitos têm dúvida a respeito de o que significa esse pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo não é porque Deus não perdoa. É porque quando você não crê no poder e na ação de Deus, você bloqueia, você impede Deus de ser Deus na sua vida. Você impede a graça. Quando eles chamavam Jesus dizendo que ele estava expulsando Beuzebú, quando Jesus disse, é possível Satanás expulsar Satanás? Ele está dizendo isso. De que é que estavam chamando Jesus, acusando Jesus? Não estavam reconhecendo o poder e quem ele era. Quando a gente não crê no poder, quando a gente não reconhece quem Jesus é, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, contra a ação, contra o poder de Deus. E aqui, Jesus traz um contexto. Jesus voltou para casa com os seus discípulos. Faz essa cena, Jesus voltando. Imagina-se quanto tempo que ele já ficou fora, né? E de novo se reuniu tanta gente. A palavra faz questão de dizer assim, de novo. Se reuniu tanta gente que Jesus não podia nem comer. Pensa a família. Os parentes de Jesus. Ele está louco. E ele está achando que é? Está achando que ele é um profeta? Saíram para agarrar, dizendo que ele está fora de si. Oh, meu Deus, como é interessante essa parte. Nem a família de Jesus escapou dessa. A minha e a sua não escapariam, filho. O seguimento de Jesus exige um compromisso radical. E às vezes nem a nossa família compreende a dimensão disso. Podem chamar de louco, de beato. Existem várias situações que podemos passar. Por muito tempo, muitos da minha família não entendiam. Primeiro porque a missão nos exige, nos leva muito longe. E às vezes a gente fica tempos sem poder estar ali junto. Muitos sentem saudade. Tem medo de perder. Às vezes aquela mãe que fica implicando com você na igreja ou na vida missionária. Na verdade ela só está querendo dizer, eu vou ficar com saudade. Às vezes não sabe dizer. Às vezes bate o ciúme. Porque parece que você está mais feliz lá do que aqui. Oh, meu Deus. É só uma forma de dizer. Ei, como era bom quando você podia estar em casa, né? Às vezes a nossa família começa a dizer, você é jovem demais. Está perdendo a juventude nesse negócio de igreja. Está rezando demais. Olha o seu futuro. Não entendem a dimensão do chamado. Pode ser que você tenha até pessoas na sua família que te proíbam. A minha mãe no início, entenda tudo na minha vida. O meu desejo missionário, ele iniciou meus 13 anos de idade. Eu me recordo quando eu estava para fazer pré-vestibular. A minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fosse a canção nova. Que eu fosse para retiro de jeito nenhum. Ela sabia como isso apaixonava o meu coração. E o medo dela. Porque no fundo, no fundo, no fundo ela sabia Que ali era o meu lugar. Me recordo no dia em que o meu bispo disse Chegou a hora. Chegou a hora de deixar tudo seguir. A minha mãe estava nessa missa. Quando ela viu o bispo dizendo que alguns iriam deixar tudo Ela já chegou em casa, olhou para mim e disse Vai ser você, né? Foi muito difícil para ela aceitar. Ficou um bom tempo. Aquele clima ruim. Nem todos entendem. Só que aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Jesus diz uma família dividida. Às vezes no primeiro momento a tua família vai se dividir. Só que quando eles começam a enxergar A vida que brota no teu olhar Quando você segue a Jesus Quando eles começam a enxergar a alegria Quando eles começam a perceber Que de verdade você não é só missionário na rua Mas você também começa a ser missionário em casa Você começa a fazer diferença também em casa Ah, não tem como Eles se unem, eles se juntam Assim foi na minha casa Graças a Deus Hoje somos as três irmãs missionárias Sobrinhos Hoje Depois, antes de falecer Mamãe já junta aqui conosco Entrando junto em cada campanha Era uma poderosa intercessora Mas nem sempre foi assim Tiveram lágrimas Tiveram dias difíceis Tiveram frases difíceis de ouvir Mas a perseverança faz a transformação acontecer E a certeza De que eu estava seguindo aquilo que o Senhor havia nos chamado E o amado Vale a pena Se o Senhor te chama Não tenha medo Não queira Que todos entendam de primeiro Só obedece Reza e seja testemunho Lá e cá Senhor Senhor, preciso te dizer É impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico O mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se a carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Eu cristão não sou A tua glória Eu quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Declara isso Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Mas creia Triunfarei sobre o mar Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar Até chegar ao céu Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se a carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Eu quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Pensa nos seus desafios E declara Eu não vou parar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de Uma carreira de cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Recobra a força Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Escuta isso Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de Uma carreira de cristão Senhor Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Visita agora profetas que estão calados Profetas que estão com medo Profetas que recuaram Missionários que já estão no caminho Mas que hoje podem estar assim Separados de sua família Porque eles não entendem ainda Cura também a dor O coração de tantos familiares Que às vezes ainda não entenderam O chamado do sacerdócio Da consagração De uma vida inteiramente doada Cura Senhor Os nossos corações E hoje firma-nos Mesmo que hajam combates Se numa prisão me colocar Mesmo que esteja difícil Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de Uma carreira de cristão Canta comigo Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Escuta isso Até chegar no céu Amados Espalha essa graça Quantos precisam desse Desse encorajamento Vai, faz eco a voz de Deus Me ajuda a alcançar outros corações Se inscreve aqui no canal Se não está inscrito Deixe o seu like E coloca aqui nos comentários Eu escolho viver por Cristo Que Deus te abençoe Traça sobre você O sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém